A Felicidade Brilha tranquila Depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira Pra tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite Passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo por favor Pra que ela acorde alegre com o dia Oferecendo beijos de amor Oferecendo beijos de amor A felicidade é uma coisa boa E tão delicada também Tem flores e amores Tem flores e amores De todas as cores E ninhos de passarinhos Tudo de bom ela tem E é por ela ser assim tão delicada Que eu trato sempre dela muito bem Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade Sim